Bom dia pessoal, beleza? Hoje é dia 17 de outubro de 2019 E eu tô aqui na minha criação Vou mostrar esse casal aqui pra vocês Mas vou mostrar a minha criação também Olha aqui gente, é tudo gaiola Gaiolas grandes de 1,5m Por 70, 70, 80? Olha aí Minha criaçãozinha tá crescendo Daqui a pouco eu não tenho mais lugar pra onde colocar a ringneck Olha aí Daqui a pouco nós vamos pra lá Então vamos voltar agora pro primeiro casal Esse casal aqui é a segunda vez que eles sofriam Ano passado eles fizeram filhote Eu sou o tirador mais simples Só crio uma vez por ano Tem gente que fala que tira duas, três linhadas Mas isso troca o ovo, põe em ouro e rama e tal Mas eu não sei fazer isso Aqui é o seguinte Deixa os pais criarem também, eu não crio na boca não Porque lá é um papai ó, tá nervoso, tá nervoso Tá nervosão, tá bravo, tá bravo Por que que tira bravo aí, legal? Hã? Que que foi? Que que foi isso? Olha a fênia Agora vem ver as filhote Olha aqui Ah não, ela entrou Jodião, ajuda eu aqui Abre, abre Olha o tamanho dos filhotes Que grande, nossa Tudo amarelo Que lindo Luzado né Se tinha saído algum creminho aqui no meio Hoje eu vou olhar direitinho Tudo lupinho Bonito né Aí pessoal, só pra que vocês sabem Eu não fiz sexagem ainda Você pôs as alílias, Cláudio? Cláudio, pôs as alílias, Cláudio? Tá Aí ó O meu Mano Blau aqui Ele disse que ela colocou as alílias Tá tudo amelhado Eu tenho chips também Tô com dó de colocar o chip Ele tem que colocar no peito Pessoal, eu tô vendendo isso no tiro, tá? Dá 700 reais cada um Se quiser levar sem sexagem É só escolher Beleza, esse é o casal número um É só escolher